O Homem Mais Feliz O Homem Mais Feliz Vai, hoje a lágrima não cai Sei agora o mal que faz Dar amor a quem não ama Dar amor a quem só traz Pode ouvir desilusão Que mal trata o coração Precisando de carinho Precisando de carinho Minha amada Não consigo mais ver a lágrima Não consigo mais dar o meu amor Pode viver muito bem Sinto a força E sozinho Não consigo mais ver Não consigo mais ver Tire esse azedo-me do meu peito E com respeito Trate minha dor O cheiro de ser você Eu sou o canto Deixo meu pranto A certeza de um amor Sei que o dia roda na barbura Que ele será Que razão O sorriso deu Então Não consigo mais ver Não consigo mais ver Então A lágrima não descobriu Deixo meu peito Mas adivinei Pois eu sei que tem Um outro alguém Mas penso pra que um dia Se pensar em trazer os seus horários Faça a culpa que te convém Mas penso pra que um dia Se pensar em trazer os seus horários Faça a culpa que te convém Oh minha menina bonitinha Eu te dou O meu carinho O meu aninho Eu te dou Descampos Flores Amarelos Furta A primavera Os sete mares Meu amor Lágrimas Sofridas E feridas No meu peito Beijo Minha palavra Minha honra Meu respeito Todas as verdades E olhares Que fundia Tem com qual coragem Que você me fez Te dar Oh minha menina Bonitinha Eu te dei Vida de princesa Realeza Eu te dei No meu ombro apago Preocupado De um amigo Joia, casa, carro Seu sapato Seu vestido Pra você Princesa Deixe Minha vida Estar perto Perno desse amor O seu amor Imagina Apesar de tudo Minha linda Não te odeio Mas sem tua Porto envio a morte Sem vencer Deita-te as estrelas Os peixinhos Todas as Todas as montanhas Todas as montanhas Das escalas Tem as claves Todas as canções Que eu fiz Eu fiz Pra ti, princesa Tudo de mais velho Que contem Na natureza Não sei mais o que fazer Da minha vida Sem você Agora que se foi Eu sofro tanto Eu sofro tanto Sem teu amor Vai embora Não sei mais O que fazer Pra ajudar Agora que se foi Eu sofro tanto Eu sofro tanto Sem teu amor Legenda por Fábio Minha linda, teu amor Não vale tudo que passei Agora que você já foi embora Eu posso então ser Bem mais feliz, bem mais feliz Bem mais feliz, bem mais feliz 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 Precita de carinho Então Eu vou te embora Bárbara Não maltrate meu amigo Pois eu sei Que o seu coração Só pensei Bárbara Não maltrate meu amigo Pois eu sei Que o seu coração Só pensei Bárbara Já escuta ele Que todos vocês estão do seu perigo Já me sinto um dia Dessa relação Ele será querido Já contei coisas E mentiras a seu respeito Seu favor recebe Seus conselhos São sem efeito Mas mesmo assim Eu te imploro Bárbara Não maltrate meu amigo Pois eu sei Que o seu coração Só pensei Bárbara Não maltrate meu amigo Pois eu sei Que o seu coração Só pensei Só pensei Bárbara Não maltrate meu amigo Pois eu sei Que o seu coração Só pensei Bárbara Não maltrate meu amigo Pois eu sei Que o seu coração Só pensei Só pensei Que o seu coração É Que o seu coração Que o seu coração É Que o seu coração Que meu coração Que o seu coração Que o seu coração Legenda por Sônia Ruberti